Faço chipagem, saia só um pouco do meu produto aí, ganhando a vida por extra aí, nossa, tá certo, essa empresa privada tá ganhando bem então, porque com esse serviço maravilhoso, tô trabalhando sozinho só nessa aqui, sozinho, tá bem, tá bem, tô ótimo, tô ótimo, tô ótimo, tô doido, com muita velocidade, Vamo ver Meu Deus Não vai matar a gente Mano, ele não consegue fazer curva, velho 400 Meu Jesus Caramba, cara, que trator, velho Acho que tá dando, hein Acho que tá dando Acho que eu podia andar mais, cara, acho que eu podia andar mais Podia, né É, eu podia, eu podia Misericórdia, cara, tá dando demais isso aqui Não tem como dar menos Mano, o carro em segunda marcha Como é que é teu nome, cara? Como é que é mesmo? Paulo Paulo, é, da Simasturbo Perfeito, meu nome é Silvestre, tá? Paulo da Simasturbo, trabalhando muito bem Trabalha demais, cara, gostei, gostei, viu Trabalho de qualidade Boa demais, hein Gostei, gostei Deixa eu, deixa eu dar uma Mais uma olhada aqui no motor Gostei, rapazinho, papá Gostei, pera que morreu Gostei, pera que morreu Gostei, pera que morreu